Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui especialmente para falar sobre lançamento de batom de Eudora Eudora está lançando o batom Lip Tint, é uma nova tecnologia, uma inovação em batom Eu estou com as cinco cores desse lançamento e hoje eu vou mostrar tudinho para vocês Esse vai ser um vídeo de primeiras impressões porque eu recebi eles hoje, eu ainda não tive a oportunidade de testar Mas eu vou mostrar tudinho para vocês lá nos stories também, como esse batom vai se comportar durante o dia Então não deixa de me seguir nas redes sociais que é o Adre Momento Maquiagem Então estou aqui com os batons Lip Tint Esse batom aqui, gente, ele promete cor intensa, 12 horas de duração, promete não borrar, promete não transferir E ele realmente é um batom tinta, ele é bem líquido, sabe, bem aquoso E eu vou mostrar para vocês de pertinho como é que é cada cor e tal O batom vem dentro desta caixinha, a embalagem tradicional de Eudora Com a descrição do produto, com os ingredientes, como que faz para usar Agora eu vou mostrar para vocês a embalagem bem pertinho Essa aqui é a embalagem do batom Você só consegue ver a cor através dessa marquinha aqui Então aqui dentro está o batom líquido e aqui está o gloss que vai ajudar na fixação do batom Eu já passei apenas ele e eu já achei a fixação incrível, assim, não saiu da minha mão Então hoje eu vou testar com isso daqui para ver como é que fica, se ele seca, como que funciona Primeiro tem que passar o batom nos lábios, aplica, espera uns 10 segundinhos até o batom secar E depois você vai passar o gloss É necessário passar esse gloss porque é ele que vai garantir a fixação durante todo o dia nos seus lábios A primeira cor que eu vou aplicar é o Nude Studio Vou começar com as cores mais claras porque, né, fala que é um pouco difícil de tirar Então eu não vou passar primeiro as cores super fortes para não ter o risco de manchar o meu lábio Então vou abrir aqui Olha, não tem o cheiro comum dos batons de Eudora que eu acho, assim, super cheirosos Esse daqui tem um cheirinho diferente, não sei Não é ruim, mas também não é maravilhoso Vamos lá Eu li que ele podia causar uma certa refrescância E realmente, né, a hora que você passa o lábio fica gelado e dá uma formigadinha É muito fino É bem fininho mesmo, assim, é uma película, parece Já amei essa cor A louca do Nude Tô achando fácil de passar É... não tô tendo dificuldade em espalhar nada E ele seca muito rápido A parte de baixo já tô sentindo bem seca Aceita mais camadas, ó Já tava seca a parte de baixo Eu passei mais uma camada Não... não esfarelou nada E enquanto ele tá secando Não é pra você, tipo, tentar passar um lábio no outro Tem que deixar secar, tá O batom já está seco Passaram segundos Ó Não sai nada Agora eu vou passar o gloss em cima Então, apliquei aqui a cor Nude Studio Muito bonita essa cor Gostei muito desse tom de nude Dica pra vocês Se você tiver com lip balm antes da aplicação Ou se você tiver com base Interfere na durabilidade do batom Porque ele daí não vai secar direito Olha só Aqui na minha mão seca Eu passei o batom Ele tá com o gloss por cima E olha só Tipo, eu sinto que o gloss tá aqui no meu dedo Tá molhadinho Mas ele não tira o batom Porque ele realmente secou aqui na minha mão Então se tiver, tipo, uma base Alguma coisa assim Ele não consegue secar nos teus lábios Então você tem que cuidar pra fazer bem o contorninho Passa a sua base Anula Mas tira o excesso de base dos teus lábios Porque senão ele interfere, tá O gloss Ele vai ficar molhadinho Ele não seca A intenção dele é que te dê conforto Pra que ele dure mais, tá Porque ele realmente fica bem sequinho O batom líquido Ele fica bem sequinho nos lábios Então esse gloss aqui Ele te dá um conforto E realmente ele fica bonito Ele dá um certo brilho Enfim, gente Ele não é um batom mate, né A ideia dele não é seu batom mate É o batom que vai durar o dia inteiro nos teus lábios Mas que vai te dar um pouco de conforto Quando você passa esse gloss por cima E ele também vai garantir que dure 12 horas nos seus lábios Se você vai ficar 12 horas, eu não sei Mas se durar o dia inteiro já tá ótimo, né Agora eu vou tirar o batom E vou usar uma água micelar bifásica Estou sem os meus demaquilantes bifásicos aqui Mas vamos ver Vamos ver se tira Será um teste também Tô com algum dãozinho aqui Tá meio difícil Tipo... Ele tem... Ele parece que ele dá uma esfarelada, sabe A hora que você vai tirar É difícil de tirar Nossa senhora Se fosse qualquer outro batom De eu ter passado aqui Ele já teria saído Eu esfreguei um monte já O meu lábio embaixo E temos batom ainda Nossa É difícil de tirar Olha só Então O bichinho vai durar o dia inteiro, eu acho Vou fazer os testes amanhã Amanhã eu vou trabalhar Escolhi uma das cores e vou trabalhar E vou ficar fazendo takezinhos pra vocês No stories Pra ver como é que vai ficar Próxima cor que eu vou passar É o Rose Expert Então vamos ver como será essa cor Eu achei ela diferente do que tá aqui fora, mas... Né? Vamos lá Que linda essa cor Amém Gente, eu tô impressionada como esse batom seca rápido E assim, não dá pra usar só ele, sabe? Porque ele fica bem seco Fica meio desconfortável Tem que passar o gloss pra... Senão eu acho que ele fica... Tipo, parece que isso tá meio duro Mas é linda essa cor Eu vou passar a mão aqui no meu lábio com o gloss por cima Pra ver como é que fica Gente, não sai nada Sai só o gloss Ó Vamos para a terceira cor Que é o Púrpura Glamour É um tom mais pink Mais de magenta Essa cor aqui é... Já teve, acho que, pré-lançamento dessa cor E ela parece ser bem bonita O mais engraçado, assim, que a hora que você tá aplicando O teu lábio fica bem gelado Dá uma pinicadinha Eu acho que não deve ter problema, né? Mas... É muito refrescante a hora que passa Dá até um sustinho O que eu percebi é que essa cor aqui Se você passa uma segunda camada Ele intensifica a cor Ele muda Então tem que cuidar pra tentar passar uma camada meio uniforme Então aqui está o Púrpura É... Vamos ver se com o gloss Ele dá uma uniformizada nessa cor Os nudes eu achei que ficou bem, assim, tipo, uniforme, sabe? Esse aqui eu já não achei tanto O gloss realmente faz toda a diferença Então é assim que fica a cor púrpura com o gloss em cima Eu achei, assim, olhando no espelho Com o gloss ele ficou mais uniforme Eu acho que aí no vídeo Como reflete muita luz por causa do gloss Ele dá uma oscilada Mas eu achei que com o gloss ele uniformizou, tá? Fica mais escuro Fica mais intenso Dá uma mudadinha a cor com o gloss Não tem jeito E agora eu tô morrendo de vontade de passar a mão Porque com o batom nude A gente não tem tanta noção, né? Mas com o batom escuro Eu vou dar uma passadinha na mão aqui Tô morrendo de medo Mas eu vou passar Gente, incrível Porque o batom tá molhado Meu lábio está deslizando E não sai nada Acho que eu fiquei com o lábio rosa Agora eu vou passar o Malva Beauty E agora a intenção será mais mostrar as cores do batom Porque, né? Eu já meio que falei como é que eles são Porque ele tá manchando um pouco Eu tive que passar base Não tem jeito Então agora eu vou passar a cor que é a Malva Malva Beauty Então vamos lá ver como é que fica essa cor E aí, amei essa cor também Lida Fica meio marronzinho, olha Maravilhosa Olha os beiços meio manchados Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Só pra gente ver a cor, né? Que é a eficiência do batom Já viu Aqui temos cor Malva Beauty Linda Fica meio marrom Ó, depois que eu passei o gloss Ele sempre dá uma mudadinha na cor Ele fica meio marronzinho Vamos para a última cor Mas antes você vai deixar o like nesse vídeo Porque eu mereço Vocês não têm ideia do quanto tá ardendo esses lábios Esses beiços Porque é difícil de tirar o bichinho, gente Vocês não têm ideia Mas vamos lá Última cor é a Scarlet Star Que provavelmente vai ser um vermelhão Então eu vou aplicar ela aqui É, vermelhão É uma tinta, gente Esse batom é uma tinta Linda essa cor também Aquele vermelho Que todo mundo tem que ter Na necessaire Vamos passar o gloss Ai, que o gloss ele fica mais intenso Mais vivo Menina, imagina você chegando na balada Com esse batom assim, né Arrasando Aí você dá um beijo no boy E o batom não sai Nossa, tá linda essa cor Gostei muito também E só acho que é diferente do que tá aqui, ó Tá vendo? Aqui tá bem mais escuro Talvez com mais uma camada Ele deve ficar mais intenso Não sei Mas eu achei ele um vermelho bem intenso Meio... Vermelho meio sangue, assim Então, essas são as cinco cores Eu estou, assim, impressionada mesmo Com esses batons Eu me surpreendi Agora eu quero fazer o teste durante o dia Mas, assim, né Olha aqui Menina, não sai Não sai Eu nunca vi um negócio desse Eu já tive Eu lembro um batom Nesse estilo Era da Maybelline Mas ele era bem desconfortável Ficava muito seco nos lábios E eu não gostava muito Eu nem tenho mais Eu, né Já me desfiz desses batons Mas fazia um tempinho Gente, amei Gostei muito Pretendo trazer um vídeo novo Talvez uns favoritos Vou contar pra vocês Como é que foi a duração durante o dia Mas eu tenho quase certeza Que vai durar Porque, né Vocês estão vendo que o batom Realmente não sai A ideia é que À medida que esse gloss vai saindo Você tem que reaplicar Porque o batom Só ele no lábio Ele fica muito seco Daí ele pode Talvez esfarelar Justamente pelo fato De ele se tornar confortável Depois que você passa o gloss Assim, eu achei a ideia incrível Me deixa aqui embaixo Nos comentários Qual foi o batom Que você mais gostou Se você já testou O que você achou Desses batons Se vocês quiserem Comprar esses batons Eu vou indicar uma loja Pra vocês De muita confiança Eu vou deixar Todos os contatos Aqui embaixo No box de informações Que é a Soul Beauty Inclusive Foram eles que me enviaram Esses batons É por isso que eu tô aqui Fazendo essa resenha Primeiras impressões Exclusivamente pra vocês Obrigada de coração Adoro a Soul Beauty Mas antes de finalizar o vídeo Uma informação importante O batom Regularmente Ele estará no preço De R$37,99 Mas agora No próximo ciclo No ciclo 10 Estará por R$29,99 Preço promocional Então aproveitem Pelo que eu sei Esses batons Também serão edição limitada Então se você gostou Gente, corre Porque é babado Gostei muito Mais uma informação importante Gente, esse batom Ele tem 4ml 4ml de gloss 4ml de batom Ok? Gente, então é isso Se você gostou do vídeo Dessas primeiras impressões Deixa o seu like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Porque eu vou postar fotinhos De cada batom lá também E também eu vou postar Um videozinho Das cores e tal Para que vocês possam Compartilhar Compartilhar com as suas clientes Tá bom, gente? É isso Um beijo enorme para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau